Hoje você vai passar um dia inteirinho comigo, e juntos vamos descobrir que eu tenho um stalker misterioso! Quem será que tá atrás de mim? Fica comigo até o final do vídeo pra desvendarmos esse mistério! Uuuuuh, que soninho! E que fome que eu tô! Eu acho que eu vou comer alguma coisa! Vamos ver... Hum, tem uma carinha aqui, mas ainda é de manhã... Quem é você? Ai, corre, 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 corre! Calma, isso foi alucinação! É, não tem ninguém ali... Ai, eu vou até sentar um pouquinho aqui, assistir uma TVzinha, alguma coisa... Ih, o telefone tá tocando! Alô? Alô? Alguém aí? Oxi, desligou! Eita, tá tocando de novo! Alô? Alô? Ai, meu Deus, por que não falei nada? Por quê? Eu não entendo, vou desligar! Ah! Nossa, essa história tá muito esquisita! Primeiro, eu vi um cara, depois o telefone toca duas vezes e ninguém fala! Isso é no mínimo esquisito! Ai! Eita, tem alguém batendo na minha porta! O que é isso? Ai, meu Deus, abri! Uh! Tem uma flor e um livro! Vamos ver o que tá escrito nesse livro! Poppy, você é tão linda quanto essa flor de papoula! Por favor, me perdoa! Assinado! Ninguém! Isso é esquisito! Mas eu gostei da flor! Tá aqui, tá aqui! E eu acho que eu vou pôr essa flor aqui na minha casinha! Porque flor de papoula é minha! Eu sou a Poppy, eu sou a Poppy! Mas eu acho que já tá na hora do almoço! Então, deixa eu pensar o que eu vou fazer pra comidinha! Vamos pensar! Ai, eu quero carne! Mas eu acho que eu vou ter que ir no mercado! Ai, dá medo de ir no mercado! Parece que tem um doido atrás de mim! Corre, 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 corre! Duas horas depois... Ai, não tinha nenhuma carne naquele mercado! Mercado ruim! Sem nada pra comer! Ui, que saco! Ai, pelo menos não tem um doido na minha casa! Uou! Meu Deus! Eu não acredito! Ai, tem uma carne na minha casa! Como assim? Ai, e agora? O que eu faço? Será que eu como? Mas pode estar envenenada! Ai, não acredito! Não acredito! Ai, o que eu faço? Eu não sei! Ai, batida na porta de novo! Ai, o que será dessa vez? Um outro livro! Meu Deus! Mais um livro pra mim! O que eu faço com esse livro? Eu acho que eu vou dar uma leidinha aqui! Vamos ver! E... Pop! Logo estaremos juntos! Para sempre! Sempre! Assinado eu! Ixi! Ai, eu não quero estar junto de ninguém! Eu não tenho namorado! Não tenho família perto! E eu moro numa floresta! Como assim? Tem alguém atrás de mim! Algo tá muito errado! Droga! Mas eu vou entrar pra minha casinha! Porque eu tô com muito medo agora! Isso não tá certo! Não tá! Ai, sai! Eu tive uma super ideia! Eu vou colocar câmeras na minha casa! E uma seca pra ficar segura! Pra não ficar um doido entrando aqui na minha casa! Eu só preciso encontrar essas câmeras aqui dentro! Eu sei que eu tenho guardado em algum armário! Deixa eu ver onde tem! Ai, eu achei as câmeras! Boa! Agora eu vou colocar em alguns lugares na minha casinha! Eu vou pôr, eu acho que... Aqui na frente! Muito importante! Aqui do ladinho! Vai, câmera! Ai, não vai! Aqui, pronto! E deixa eu ver... Eu acho que eu vou pôr do lado aqui! Porque eu vi ele aqui! Ai, mais algum lugar aqui! E eu acho que eu vou pôr uma dentro da minha casa! Pra ver se ele entra na minha casa! Vou pôr bem aqui! Pronto! E agora só falta colocar umas sequinhas! Vou pegar essa daqui! E eu vou colocar... Deixa eu ver... Ai, eu acho que eu vou pôr aqui! Pronto, pronto, pronto! Pronto, e... Ai, eu acho que tô com medo! Tô com medo! Eu vou entrar e eu vou mimir agora! E vamos ver se as câmeras vão pegar alguma coisa! Ai, vai, mimir! Seis horas depois... Ai, acordei! Hora de ver o que aquele cara tava tramando! Vamos ver! E aí Eu não acredito o que aquele cara fez Entrou uma pessoa aqui dentro da minha casa Ai, não acredito Ele entrou aqui E roubou a minha pia Ele roubou a minha pia Eu não acredito Ai, o que eu faço agora? Ai meu Deus, pensa Poppy, pensa Ai, eu já sei Eu vou criar uma emboscada pra esse cara Eu vou precisar de um livro E eu vou dar uma carta pra ele E eu vou fazer uma emboscada Beleza, eu vou pegar então o meu livrinho aqui E vou escrever uma carta pra esse cara Vamos lá, eu vou falar Senhor Stalker Bobão Me encontre no banheiro As 15 horas da tarde Tenho uma surpresa pra você É isso aí, vou assinar Autor vai ser eu mesma Poppy E vai ser pro para Stalker Pronto Agora eu vou pegar esse livro E vou colocar Na frente da minha casa Eu acho que ele vai aparecer Ele é doido E é só esperar agora Mas eu vou esperar fora da minha casa Senão ele vai me ver Eu já sei Eu vou esperar aqui Pra ver no banheiro Vamos ver aqui Vou ver aqui ele entrando Ai eu já sei Eu vou olhar daqui Que daí eu vou ver ele entrando Na minha casa Vamos só ficar escondidinho Aqui Ele tá ali Ai meu Deus Ele é todo preto Ele tá entrando Tá entrando Ai meu Deus Corre, corre, corre Poppy Vamos ver Vai Agora é só ficar esperando aqui Agora eu preciso ver Ele tá ali Ele não me viu aqui Mas agora é que eu pego esse cara feio Vamos lá Corre, corre, corre Ai silêncio Eu preciso Deixa a porta aberta ainda Que bobão Agora eu vou precisar de grade Ai eu não tenho grade Vou ter que achar nos armários Ai eu já sei Deve estar nesse armário Aqui, aqui Peguei Pronto Agora Ei você Oi Que foi? Ei O que você tá fazendo aqui na minha casa? Ai Poppy Eu sou muito Sou fã Você tá preso Você tá preso Eu só queria ver você Eu sou seu fã Eu quero muito te ver Poppy Eu faço qualquer coisa Pra ver você Eu queria muito ver você Poppy Você é meu fã? Aham Eu quero Faço qualquer coisa por você Eu quero ver você Quero ficar com você Ficar comigo? Eu sou só uma bonequinha Ai Eu não fico com ninguém Eu tô escondida na floresta Pra viver em paz E não com Pô Atrás de mim Isso Não Mas por favor Me deixa ficar aqui Eu quero muito ficar aqui Eu gosto de você Eu quero Eu faço qualquer coisa Pra ficar aqui Você faz qualquer coisa? Sim 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 Então eu vou deixar você sair Mas você vai ter que quebrar essa grade Porque eu sou só uma bonequinha Eu demoro muito Eu quebro pra você Eu também demoro Mas gente Quebra isso aqui Tá bom Tá bom Você vai quebrar E você vai vir aqui Que eu tenho uma conversinha com você Tá bom Beleza senhor stalker Mas antes eu preciso saber Qual é o seu nome Ai o meu nome é Gu Beleza senhor Gu Só que você pode fazer qualquer coisa por mim Eu faço Eu tenho uma super missão para você Você vai fazer uma coisa por mim Eu faço qualquer coisa É você vai ser o meu stalker para sempre Eba Calma Falei errado Falei errado Você vai ter que ser meu empregado para sempre Empregado para sempre? É empregado Tá bom Eu aceito sim Eu faço tudo por você Beleza Eu tenho aqui uma roupa de empregado Para minhas antigas empregadas E você vai se vestir Tá Eu vou pegar ela Então se vista aí E eu vou na sala te esperar Porque eu não posso olhar essa cena Dois mil anos depois Senhor stalker Você tá pronto? Tô entrando Tô entrando Ah Você ficou estilosão Gostou do estilo? Gostei Fiquei bonito Ficou agora Eu consigo ver seu rosto feio Olha só Eu vou sentar aqui E eu tenho uma lista de coisas Para você fazer para mim Tá bom Tá O que você quer que eu faça? Primeiro eu quero que você pegue água para mim Tá bom Água Tá bom Águita Águinha para você Pega aí Beleza Obrigada Agora eu preciso que você lave a louça Ah você não pode lavar a louça Por quê? Porque você roubou a minha pia Desculpa Eu tava nervoso Tá Mas olha só Você vai ter que lavar a louça Carpear um lote Você vai ter que tirar a seia de aranha Do telhado Você vai ter que É Dar banho no cavalinho Você vai ter que tirar a grama E deixa eu ver o que mais Ah tem muita coisa você sabe para fazer E você vai fazer isso para mim Ah você vai fazer massagem no meu pé também Não quer saber de uma coisa Eu me arrependo Eu não quero Eu não quero mais fazer isso Eu me arrependo Eu vou embora Eu vou embora Não isso é horrível Pega aqui Fica queridinho Não fica Tchau Adeus 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 Perfeito Esse foi o melhor plano Para se livrar de um stalker Fica queridinho Fica queridinho